Rama, cercado por um colegiado de seres confiáveis, de sábios, mas no sentido demodármico, ou seja, do cumprimento de dar acima de tudo, não era aquela sabedoria curva que o ser humano tem que ter para lidar com o caos e saber retirar de todas as situações os valores, as dúvidas, as questões e, então, priorizar. A demo, o lado demodármico é retilíneo, ele não é sábio nesse sentido, porque ele vai fazendo isso, ele vai provocando esses efeitos colaterais, como foi o caso da convivência com Sita e Rama, e outras que também ele teve que abrir mão, mas vai. E esses seres híbridos ao redor de Rama formaram o primeiro laboratório de uma sinarquia que, na época, era tão benéfica que várias locas se submeteram ao reinado que Brahma estava exercendo a partir de a iode na Terra. Sirianos, que eram seres, eram ou não, são seres biológicos, anfíbios, deste universo, aqui na Terra, se submeteram. Os próprios biodermos, que na época estavam uma parte em Alto Longron e a outra, espalhada em cidades hiperbóreas, se submeteram. Os Dropa, um grupo muito específico que viveu e ainda tem bases muito próximas à região de Aiódia, se submeteram. Enfim, espalhou-se a notícia no nosso universo biológico de que existiria um reinado na Terra, digno de ser. E mesmo essas figuras aí de fora, que têm dificuldade em compreender as informações que recebem, vinham aqui checar e percebiam que a coisa estava andando bem nos dois universos, nessas duas situações que formavam uma espécie de uma interseção entre os dois gomos da criação. Então, assim, muita gente gostou disso, muitos demos gostaram disso, muitas classes de seres demos, muitas classes de seres biológicos, os próprios humanos, que na época já eram racionalizados e eram meio periféricos nas cidades, também viram em rama a expressão máxima de... mais... quatro coisas, quatro fatores principais. Tem mais, mas esses quatro eu acho que são suficientes atrapalharam a questão da sinarquia de rama. O primeiro deles foi indiretamente Havana, mesmo que depois de morto. Mas algumas classes... dos Açuras, tipo os Rakshasas, que são os demos, cuja figura mais proeminente foi Havana, eles respeitavam rama, mas criticavam rama pelo que ele tinha feito com Sita e feito com outros ex-companheiros seus, devido a essa frescura de uma pureza dhármica. Então, existia uma certa opinião de que não era uma atitude justa, que o Dharma nem sempre era justo, e os caras que, então, eram escravos do Dharma, apesar de usarem isso para o bem, mas às vezes eram injustos. Então, tem essa coisa que, de certa forma, perturbava a consciência de Rama, porque ele não conseguia provar a ele mesmo que isso estava certo ou errado. O segundo aspecto foi o Zanonats, de todo mundo que estava por aqui, todo mundo gostou, menos os Anunnakis. Porque a pretensão dos Anunnakis era de dominação total da Terra nessa época. Então, Anu, pai de Enk e de Elil, nunca foi para o confronto aberto com Rama, mas vamos dizer que minou ou diminuiu o seu poder em certas regiões da Terra e tem coisas não terrenas em lugares, em quadrantes não terrestres, onde ele pôde atuar, principalmente em Marte, na Lua, foi ocupando espaços com coisas anunnakis. Então, Anu, ou seja, os Anunnakis, eles não entraram nesse projeto, nessa sinarquia, o que eu acho terrivelmente lamentável. Não sei se esses caras, um dia, se arrependerão disso, porque na época, repito, quando Rama estava ali sentado em Aiódia e sempre, quando necessário, reunido com o tal colegiado que de tempos em tempos o assessorava, a discussão, muito claramente, era de que, em torno de que eles iriam herdar aquela história e a terra iria ser administrada sempre daquela forma, e, a partir de Aiódia, a terra seria o centro de uma sinarquia universal. E, como eu disse, nunca ninguém pensou que isso, um dia, iria fazer com que nenhuma daquelas classes de seres então existentes e as outras multipotências que existiam, um dia, todas elas, por um problema ou outro, iriam ser obrigadas ou impedidas de exercer esse comando e os tais animais humanos, terráqueos, que herdariam toda essa fonte de notícias, por isso essa fonte foi drasticamente destruída, escondida, o trabalho da gente hoje resgatar tudo isso, é só para recompôr uma situação próxima em termos de notícia disponível do que existiu lá atrás para a gente poder entender minimamente e esse processo demora. Então, as fofocas advindas da comparação de Rama e de Havana em alguns aspectos, os Anonaks foram dois dos principais fatores que atrapalharam a sinarquia e os outros dois, naquilo que eu coleciono como sendo os quatro mais importantes, o terceiro, eu diria, o próprio Zeus, quando o nosso amigo Indra, o Zeus, se refez e viu que mesmo ele dando uma surra nos assuras e sendo aclamado rei dos olimpianos, dos devas, pelos seus pares, lá estava Rama na Terra, um ser híbrido sendo aclamado por todos e ele lá na Loca ou no Gêno do Olimpo, também aclamado por todos, mas Rama era tido como o regente de um conselho universal que era muito superior em termos de credibilidade, respeito e ação aos doze do Olimpo. e isso gerou no nosso amigo Zeus e ele fez de tudo para atrapalhar e destruir essa simarquia. E o quarto aspecto foi Javé, ou seja, a primúrte, que desde que Rama começou a ser aclamado, e Rama era o emissário de dois, dos três, ou seja, de Vishnu e Shiva. E Javé sabia que o concerto final por trás de Rama era de Shiva e não de Vishnu, tudo de Shiva, Rama ficava perdavida. então Javé fez o que foi possível para criar ardis, problemas e assim uma das poucas coisas decentes que nos tempos pré-diluvianos, antes do diluvio, surgiram aqui na Terra foi-se detalhe. Nada do que eu estou falando aqui era humano. Os humanos, nesse contexto, como eu tentei dizer lá atrás, eram meras familiazinhas, mas na periferia dessas histórias. espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orgum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. e se juntar o 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 Tchau, tchau.